É para levar o chicote, o chicote da televisão, porque o homem diz que é para dormir, é para dormir. Tinha que tirar o coiso da televisão. O chicote, levou o chicote e a gente, o que é isto? Semana a seguir, fomos de estágio. Já havia gancho que levava o chicote. Fomos todos aos chinês, fomos todos aos chinês que eu parou o chicote e o massagista chegou, bateu-me à porta, tem que levar o chicote e a gente, podes levar que a gente é quioto. E eu assim, eu já fiz o meu papel. E eu já fiz o meu papel, eu já fiz o meu papel. Está aberto mais um Bar Sport TV. Continuamos aqui no Algarve, estamos em Moncarapacho, com dois antigos jogadores do Benfica e, curiosamente, dois antigos jogadores que iniciaram a sua carreira, ou as suas carreiras, a formação do Clube Oriental de Lisboa. Falamos do João Manoel Pinto e também do Luís Carlos. O João Manoel Pinto, que para além do Oriental esteve no Belenenses, representou ainda o futebol do Porto, o Benfica, o João que ainda partiu para outras paragens, mais concretamente esteve na Suíça, ao serviço do Sion, onde curiosamente o Carlos Manoel também tinha estado anos antes. Tem a seu lado o Luís Carlos, esteve com o Carlos Manoel no Salgueiros. O Luís que foi também ao Benfica, dois anos no Estádio da Luz, estrela da Amadora, Estoril. Estão os dois aqui no Algarve e por isso são os nossos dois convidados para as próximas semanas. Carlos, pessoas que tu bem conheces. Nem quer vê-los. Olha, vou dizer uma coisa, Miguel. Vila Monte, turismo oral aqui em Moncarrapacho, aqui no Algarve, vou dizer fantástico. Sim, senhor. Coisa boa. Sim, senhoras. Vamos, estamos a comer aqui um... Pronto, vou eu dizer outra vez, mas tenho que repetir, olha. Não, tu já estás aqui um pouco, porque comeste muito ou muito. Uma cavalazita e vocês aí a comeram, comeram, comeram e eu outra vez cheio de fome. Só uma cavalita para mim. É o que me dão por causa da dieta. Dizem que é a tua dieta, pronto, tenho uma cavala. E vocês aí, regim-nos aí do estômago, é uma coisa boa. Isso não é uma cavala, isso é uma cavala. É uma cavala não, é uma cavala. E depois dizem-te, olha, o João teve no Sião onde eu estive. Boa terra, João, não é? É verdade. Muitos portugueses, boa coisa. E aqui o São Luís Carlos, não é? Seis meseszinhos comigo. Vai para o Benfica, vê lá isto. Ui, carregou. Boa gente. Histórias não sei se eles têm. Eu duvido, mas pronto. Mas aí, há bons sinais do Luís, o João. Não, o Luís tem aqui um baúzinho. É pouco, não é muito. Também não tem aqui muito. Não traz aquele baú. É um baúzinho daquele dos piratas pelinhos. O João não é preciso, tem lá tudo na... Ui, tem ali, é só demorado, é demorado. Tem demorado. Eu acho que eles têm. Não, isto é malta ainda que apanhou aquelas histórias boas ainda. Deve ter muita historiezinha boa ainda. Vamos começar por aqui, o Luís João. Começamos por Luís João. É o mais novo. Eu deixo-me já agradecer primeiro ao hotel, ao Vila Monte, porque acho que é um sítio fantástico e bonito, que eu gosto muito de cá vir. Agradecer também às pessoas com quem eu conheço, aos diretores. Desde já também, muito obrigado. E depois a vocês, pá, é sempre bom rever um homem da televisão, Miguel, já há muitos anos. Há muitos anos. RTPs, fria foda. O Miguel deve ter para isto, quase 70. Velha Raposa, nestas as mesmas. Já devem andar há 50 anos. Pois o Carlão, pá, que é um dos nossos grandes jogadores e que realmente eu, e muitas das vezes, já tinha-te dito isto e já não é a primeira vez que já havia visto, que muitas vezes eu estava na escola, faltava à escola. Para ir ver os trenhos. Portanto, e mais tarde, estar aqui a partilhar essas coisas contigo, já é fantástico. Agradecer também o convite. E o Luís, também, porque jogou comigo. É verdade. Fizemos os dois e mais tarde, eu nem sabia que ele estava no Algarve, ao fim, depois desses anos todos, e reencontrá-lo, foi fantástico. E estar aqui com ele também a partilhar essas coisas também é muito boa. Histórias. Nós temos sempre histórias, que muitas vezes não é fácil contar histórias, porque há momentos de histórias que a gente não podemos, outras podemos. E isso é sempre bom relembrar. E também dar os parabéns pelo programa, que é fantástico. Fantástico. E que continuo ao longo destes anos todos. Eu talvez comece por uma história, acho que foi o início da minha carreira, embora, quando eu estava no Oriental, o Mr. Barão, que me deu essa oportunidade, porque eu era júnior. Eu era júnior e eu me tomei uma jogada no Senners e foi aí que me lançou realmente. Mas acho que mesmo o ponto focal da minha carreira, que é uma história que eu vou contar, que foi importante na minha vida, porque nós quando achamos que estamos na primeira divisão, começamos a jogar e achamos que nós somos os... já temos tudo e não temos nada. Estamos a iniciar e achamos que se calhar... E Abel Braga, vou falar que o Abel Braga, um brasileiro, que realmente também foi outro dos treinadores que me lançou a jogar e comecei a jogar titular. E ao fim dos tempos deixei-me jogar. E porquê? Simples. Eu me estava a treinar, tranquilo, treinado. Ele não me convocou. Convocou, mas não pôs mais jogar. Mas pronto, eu era miúdo e passado duas semanas, ele não me convocou. Uma semana seguinte, treino, e eu fui ter com ele. Fui ter com ele, cara, fui ter com ele, disse-lhe, ô mister, posso falar consigo? Olha, eu estava a jogar titular, um titularíssimo, deixei de jogar, agora não sou convocado. E eu gostava que o mister me desse a uma razão. Eu tenho, tenho uma razão para ti. Ô miúdo. Era assim que eu lhe treinava. Ô miúdo. Tenho, tenho para ti, ô miúdo. Olha, tenho aqui uma coisa guardada para ti já há algumas duas ou três semanas, disse-me ele. Duas semanas. Isto é para ti. Estava à espera que tu viésse ter comigo. Soco. Eu vou-te dar isto, levas isto para casa. E quando chegás a casa, vês, e amanhã depois a gente fala. Bates-me aqui à porta e estou aqui. Eu vejo, o que é que era? Uma K7. Uma K7. VHS. Eu achei que eu me tenho de treino. Não sei se pensei, se calhar vou ver antigos jogadores profissionais ou mesmo o próprio ABL. Por aí afora. Pai, quando eu realmente, quando ponho a K7, era eu. Os meus treinos. Horribles. Não corria, trabalhava. Pai, muito baixo de forma. Apanhou-te. E eu andava naquela altura, a gente, malta nova, de Lisboa, discotecas, treino de manhã. Carlos. Não é fácil. Apanhou-te. E quando vi aquilo, isto não sou eu. A gente tem aquela, isto não sou eu. E fez-me, não é? Eu depois ver aquilo, no dia seguinte fui. Mestre. Então, viste? Eu, e pá, vi, pelo mestre, desculpe. Realmente eu vou trabalhar mais. Meu, tens de trabalhar, meu. Se queres ser jogador de futebol, tu tens potencial. Se queres ser jogador de futebol, tens de trabalhar. E de alguma maneira, isto foi só para tu perceberes como é que está o teu rendimento. Para trabalho, isto pode ser alguém hoje, pode ser, se quiseres ser um bom central, e se queres jogar a um dos grandes clubes, tens todo o potencial. Agora, meu, tens de trabalhar. Que isto é normal. Queres noite? Gostas de noite? Porque eu sei que quando andas na noite. Pronto. Pronto, apanhou. Pronto, número um. Pronto, acho que isto... Eu tive um que um dia não foi convocado, e veio-me perguntar porque é que não tinha sido convocado, mas isso é fácil de responder, e um sólido disse-lhe assim, semana passada foste convocado, fui, vieste-me perguntar porque é que foste convocado, e ele não. Pronto, está a resposta, está a resposta, está a resposta, não vieste-me, não vieste-me. Luís, solta aí a tua para rir aí. Bom, primeiro que tudo, também queria agradecer o convite por estar aqui. É, já não nos víamos há muito tempo. É verdade, já há muito tempo não nos víamos, é sempre um prazer estar aqui, agradecer o convite. E depois agradecer também, se calhar nunca agradeci, como estou aqui, agradecer ao ministro Carlos Manoel, porque quem não sabe foi o treinador. Se não tivesses qualidade, não estavas aí. Sim, mas pronto, agradecer pessoalmente, se calhar nunca... Pelo amor de Deus. Eu vou começar por uma história do Eça, e acabei depois de não jogar no Eça, eu estava no Oriental e fui para o Eça, na altura mais o Costinha também do Oriental, para o Eça, assinamos contrato com o Eça, assinamos contrato com o Eça, e na pré-época fomos para a Urgeriça, ali, Tartilizeu, Tartilizeu e aquilo era três treinos por dia. Tínhamos acabado de sair do Oriental, uma coisa diferente, primeira divisão e três treinos por dia. Entretanto, o primeiro, logo, o primeiro treino, porque aquilo era uma coisa... O primeiro dia era o despertador às seis da manhã, não tomámos, não tomámos, tínhamos uma coisinha como um creme marmoada, marmoada, uma peça de fruta, eu não comia nada, porque eu não gostava de marmoada, e então, quando chegámos ao hotel, já estava tudo preparado. Quando apitava, saía tudo em picoca a correr, sei porque é isto, pá, em picoca tudo a correr logo o primeiro dia, o primeiro treino era correr para o mato, correr, correr, regressávamos depois oito, e depois é que o edital, o pequeno almoço, e depois treino às onze da manhã, depois treino às cinco da tarde, era três treinos por dia, ao fim do primeiro, eu estava com um brasileiro no quarto, ao fim do primeiro treino, e eu... Já estava cheio de dores por todo lado, e disse, eu não vou aguentar isto, custo uma semana aqui, eu me vou embora já, quero já sair daqui, é para você não faça isso, cara, dizer ao brasileiro, você não faça isso, você vai embora, vou apanhar o comboio, vou-me embora já, louvo, louvo. Entra que tivésse dessa semana toda, até sábado, treinávamos de manhã, almoçávamos e depois íamos embora, no último treino de sábado, eu pensava que íamos fazer qualquer coisa para ali, saímos às nove da manhã do hotel e foi uma caminhada, tipo uma marcha, a andar, a andar, o gajo que começaram a andar e os outros começaram a ficar para trás, então, alguns já estávamos perdidos, já não vimos os outros, e estávamos ao Chico com vocês, então vem uma carrinha, uma carrinha a andar e, nossa, entraram na carrinha? Para aí, ó amigo, para lá aí, para lá aí, se faz favor, que a gente, estamos aqui, já não sabemos onde é que estão os outros, e ele disse, então eu entrei na carrinha, convidou boleia, mais à frente vimos os outros, já me disse, ó, pode parar aqui, que eu já estou meio à frente, deixe-me já aqui, e onde carrinha? E quando chegamos, é que, saímos às nove do hotel, chegamos quase à hora do almoço, agora, eu cheguei, e depois começou a dizer, vocês não são os assassinos do futebol, pá, mas tudo isso não se faz, são os assassinos do futebol, então, para dizer que, e depois acabei por não ficar no Eça, tivemos um mês e tivemos que ir embora, porque, na altura, fomos para o Nacional da Madeira, porque, como éramos amadores, o Oriental pedia muito dinheiro para a formação, e então, é pá, aquilo foi uma coisa que eu nunca tinha visto, uma maratona, depois de algumas três horas, que nos agarrávamos perdendo os outros, já estavam no hotel, e ainda há gente, ainda há gente, é pá, era o treinador, o treinador Rodolfo Reis, assim, pá, vocês são os assassinos do futebol, pá, o que eles fizeram aqui, não se faz a ninguém, pá. Ah, João, solta, João, podes comer à vontade, e comeste bem, é um charime, um charimezinho, é crocante, é muito bom. Vou contar uma do Cion, que já passaste naquela casa fantástica, não apanhas-te este presidente, não apanhas-te, não apanhas-te, não apanhas-te, só, o Michel de Eugier... É daqueles presidentes que a gente nunca, pá, nunca mais vai esquecer. Sim, João, e ali era tudo. E ela é tudo. Tudo. Até treinador. Tudo. Tem curso? Sim, pá, eu cheguei ao Cion, o objetivo do Cion era... eu queria um subir para a 1ª divisão. O objetivo, era esse. E nós fomos a buscar um campo E muito difícil Penso que era o Intertour Uma coisa assim, na parte alemã A parte alemã, aqui o E É mais rijo Nós fomos bastante prejudicados naquele jogo Nós insultamos no final Acabou o jogo Fomos até com o árbitro, insultamos o árbitro Foi uma robalheira, aquilo foi tudo demais Assim de repente Vejo o meu presidente Lá em cima Lá em cima Na bancada E a gente Só ficámos nós, os jogadores E os árbitros E a polícia Mas até aquilo, depois começou a acalmar De repente, Carlos Ele salta lá de cima Ele entra dentro do campo Vai direito ao árbitro Assim, sem mais dizer Foi muito discretamente Mas eu reparei aquilo tudo, porque eu fiquei ali Ele começa a bater no árbitro Miguel, ele começa a bater no árbitro Aqui apareceu uma luta daqueles de rua Aqueles de kickboxing Ele pega no gajo, manda no gajo, começa a bater nele A dar socos A polícia teve 3, 4 segundos sem reação Assim, olha De repente é que eles tomam reação E vão direito A atirá-lo dali Aquilo Carlos Eu estava ali e não conseguia fazer nada Porque fiquei sem reação Era inesperado E eu fiquei sem reação Ao fim destes anos todos Era inesperado Esperas Tudo menos isto Ele é um nisso Era uma bancada Eu tenho Eu tenho muitas de ele Eu tenho muitas de ele Porque ele realmente é uma Ele é muito obcecado Ele quer mesmo ser campeão Ele quer ir muito mais além Às vezes ele passa dos limites Mas isto é uma daquelas coisas que tu Ficas sem reação Inesperado Inesperadamente Entende-se que opa Fica sem reação Portanto isto depois Passou E eu fui constituído como testemunha E eu tinha de contar aquilo que eu vi Claramente que houve ali Tivemos que fazer Uma acenação Aquelas coisas Foi o árbitro que caiu O árbitro que não sei o que O árbitro tem aquilo E eu disse Mas ao presidente Nós vamos dizer isto Assim, assim, assim E aquilo realmente Fomos lá Tive que Falar O acontecido Porque a sorte é que não houve gravações Luís Aí, mais uma Estamos de Benfica Estágio na Áustria Estágio na Áustria Estágio na Áustria de pré-época E então Há sempre Temos sempre Um dia de folga E então nessa noite Podem Dar uma voltinha Dar uma voltinha Que amanhã não há treino A folga Quem quiser ir dar uma voltinha Alguns foram dar uma volta Outros ficaram no hotel Entretanto Quando fomos dar uma volta Quem regressou Quando chegamos Para entrar nos quartos Alguns tinham os quartos todos revirados Sem câmaras E eu estava com o Nandinho Com o Nandinho no quarto A malta que ficou no hotel Quando chegamos Tínhamos um armário A tapar a entrada da porta Aquilo era uma coisa Coisas antigas Que havia lá no hotel Grande É pá Mas agora Como é que a gente vai tirar isto daqui Isto é um peso tremendo E não sei o quê Quase partimos aquilo e tudo Arrastar aquilo Entramos dentro do quarto Entretanto ouvimos um barulho Barulho nas portas O Brandinho O Brandinho tinha o quarto dele Todas as vezes Sem camas Sem nada E então o que é que ficou O que é que ficou lá Vimos que é que não tinha saído Palmadeira Por isso Vamos no Bastos Os Seixos Alguns ficam lá Só porque não sei O que é que eles ficam No quarto do Palmadeira O Brandinho Se apanha alguém Naquele momento E depois era um bicho O gajo era um Tantia mesmo Entretanto ouvimos E vem ele disparado Para o nosso quarto Porque nós Mas a falar em inglês Mas toda irritada E assim Nandinho Este gajo vai bater na gente O que é que faz? O que é que faz? Falei com ele Que eu não sei o que é que se passa E então para dizer Ele como não tinha coisa Se podia dormir ali Posso dormir aqui? Não tenho cama Não tenho nada Só para potes deitas-te aí Olha dorme na minha cama Que eu não preciso dormir Na minha cama Com medo Com medo Era por assim que ele ia bater em toda a gente Depois o gajo tinha um armário Era grande Era grande Era grande Mas estava mesmo Ele naquele momento Se apanha alguém Eu não sei o que é que ele fazia E então É pá Aquilo Só disse Nandinho fala tu com ele Se não vamos aqui porrada Vamos porrada Olha chegamos agora Também saímos Seu camal estava a desvirir Para nós diria Ah querem sair Está bem Quando chegaste Desarmaram os quartos todos Sim Desarmados Alguns não tinham cama Olha podes dormir na minha cama Olha para que eu não chão Havimos o gajo todo arretado Que aquilo É uma coisa impressionante João Aqui uma de Portugal Olha tenho uma Já cá não está com a gente Eu sempre lhe disse Que era um gentleman no futebol Bobby Robson Acho que foi um daqueles treinadores Que marca Qualquer jogador De forma como ele trabalhava E comunicava Mas tenho uma muita gira com ele Que é Nós estávamos em estágio E ele como era Ele era um Como é que eu te dizer Ele adorava o golfo Toda a gente sabe que o golfo era Não sei se era melhor que o futebol ou não Porque ele adorava o golfo E nós estávamos em estágio E na altura era Playstation A Malta As consolas da Playstation Dentro do E a gente tínhamos Sempre que a gente tivesse a oportunidade ali Carlos Na minha altura era uma tranquilo E a gente Se temos livros A Malta Pima Lá o tal E aímos para o quarto Jogar Playstation E aímos 5 ou 6 ou 7 jogadores A jogar Todos E qual era o jogo Que a gente estava A jogar era o golfo Golfo A jogar todos É eu Jorge Costa O Jorge Polisanto Folha O Rebarro Por e fora Essa seita aí Por e fora Estamos a jogar E era um pai Já passava aquelas nossas horas Devíamos descansar E dormir E a Malta ali Estava a jogar Agora é a minha vez Porque aquilo só jogava uma vez cada um Aquilo era vários jogadores Havia uma consola Mas só jogávamos todos O porrerinho e tal Bateia à porta E a Malta E a Malta Para parámos Assim tudo Quem era? Bobby Robson O gajo entra ali dentro E disse Epa Entra ali Entrou E nós sentados Cegados Ficaram ali Direitinhos E ficámos ali Cegadinhos E agora o que é que ele vai nos dizer? Vai nos dar uma dúvida Ele começa a ver O que é que vai ser A pergunta O que vamos a fazer? Ele vê a consola A gente O gajo vem Ele estava no ângulo Que não conseguia ver a televisão Já assim a volta Eu olhava para a televisão O que é que estávamos a jogar? Golf E eu Golf? Estamos a jogar aqui E as horas? Não Nós é que sabemos E as horas? Não Ele disse para nós Já viram as horas? E nós Ok Iamos a levantar Não Não vai ninguém Estou daqui Eu quero jogar também Esteve a jogar com a gente Ficou a jogar com a gente Acho que É mesmo Não é fácil Esperaste tudo menos aquilo Esperavas uma dura Esperavas sei lá Qualquer coisa Mas não esperávamos aquilo Realmente Ele surpreendia-nos muitas vezes Muitas coisas Que às vezes passavam em minutos de treinos E em estágios Isso marca-nos E marcou-me Porque realmente Ele ficou ali com a gente Parecia um miúdo Ao fim ao cabo Parecia um miúdo Ficou ali com a gente a jogar E no dia seguinte Sem bocado a estágios Lá ele até com a gente Lá para o Também queria jogar com a gente Portanto Fica esta Esta coisa engraçada Será bom? Porque era realmente É um género É um género E era Luís Vamos lá Esta também é engraçada Está engraçada Na Nacional O Fernando Aguiar Também estava lá Jogava lá com a gente Na altura do Nacional E então tivemos um jogo Para a Taça de Portugal Acho que foi em Vila Real No Norte E entretanto O Fernando Aguiar Perguntou-me E agora vais já para a Madeira Com a equipa Não, não Eu agora fico aqui no Porto Depois só nós saímos no dia Que era do continente Ficava E depois ímos já Só no Nem eu vou Agora apanho o comboio Daqui do Porto Para Lisboa Fui para Lisboa E posso ficar contigo Em Lisboa Na tua casa Sim, pode ficar comigo Queres ficar comigo Pode ficar lá em casa E depois vamos no dia assim Como íamos sempre Até eu quero ficar em Lisboa Porque eu não vou já para a Madeira Pode ficar em tua casa Está bem Apanhamos o comboio No Porto E fomos para Lisboa Chegamos a Lisboa E ela tem Vamos jantar E vamos dar uma volta Saímos à noite Saímos à noite Quando íamos para regressar Queremos apanhar um táxi Queremos apanhar um táxi Só com o Fernando Aguiar Àquela hora Quatro da manhã Ou cinco da manhã O Fernando Aguiar O gajo era E o gajo tinha muitas borbulhas Muitas coisas na cara Naquela altura Que eu ia mandar para os táxis Aquela hora Com ele Vinha um táxi O táxi O táxi a parar E olhava assim Se não ia Ao fim de três ou quatro vezes E assim Ó o Fernando Deixa eu mandar para o táxi Porque senão Não chegamos a casa Temos que ir a pé E um táxi Para contigo Ele era grande Contra-lhe para ti Tu és um gajo Fernando Aguiar A esta hora Na rua Quem é que vai parar Os táxis Deixa eu mandar para o táxi Senão nunca mais chegamos a casa Ele assim Mas eu se sinto feio Não é feio Tu metes medo Era grande Era grande Naquela hora Os táxiistas Eles tinham medo Para quem é que Está com nenhum parado Ele foi um colega No Benfica Pois foi E o contacto físico Não esqueçam que ele foi jogador de OK OK O lá do Canadá O contacto dele Ele começou Ele começou Ele tudo o que era contacto Ele adorava Ele até esperava Porque alguém tivesse tido com ele Que é para ir ao contacto dele Ele era brutal Fortíssimo Fortíssimo Sou todo João Olha Vou-te contar uma do perdão Epá Eu estava no Porto Num jogo na Luz Nós já tínhamos sido campeões Faltavam três jornadas Três jornadas não foi para acabar E nós já tínhamos sido campeões E nós fomos à Luz E o Benfica Acho que fez um belíssimo jogo Nessa tarde Que até ganhou Pensei que foi que foi que três Era ou dois era Já nem me lembro E que realmente Nós não estivemos tão bem Porque não podemos dizer Que se fomos para comprar aquela landa Não fomos Para tentar ganhar Mas para ver Bom Mas há uma situação junto ao banco do Benfica Penso que o treinador era o Sunes Sim Sunes E eu falei uma entrada muito mais violenta Que foi do TAR Com um modelo nosso Qualquer Aí depois O Carlos Isso furou Uma confusão Acho que como é que era Aí o Benfica Porto Bem-vindo aquilo Era sempre uma confusão E nós Lá fomos todos para a porra Da confusão A confusão de todas Mas eu era daqueles jogadores Que assim Realmente era um bocado No campo era uma coisa Mas às vezes Eu não criava aquelas coisas E estava a tentar Calma e tal Não sei o quê E vejo lá do fundo Sai o perdão O perdão começa a correr Mas eu estava a ver a cena toda E o calma e tal Eu vi o perdão me vir O gajo chega ao pé de mim E o Carlos Sai daqui Vocês são sempre a mesma coisa Vocês arranjam confusão em todo lado Sempre confusões Por todo e pelo lado Sai daqui E fiquei a ser olhado para ele Olhei para ele Disse-lhe assim Oxe Eu não te vou dizer nada Sabes porquê Tu és um grande guarda-redes O gajo olhou para mim Fez-me assim Virou as costas Foi-se embora Porque de facto Realmente Naquela altura Quando eu fico atravessado Estava muito bem No campeonato E não tinha assim muito bem Politicamente Não estava a fazer Realmente bom trabalho Mas este deserto de Michel Porque tive Não sei Aquilo saiu-me porque Realmente era verdade E é Michel era um grande guarda-redes Era um belíssimo guarda-redes E eu dizer-lhe aquilo a ele Eu acho que ele também deve ter Sei lá De alguma maneira Realmente Este gajo não é assim tão mal Não sei Digo eu Mas Foi a melhor forma De eu lhe dizer-lhe a ele De mim Não do Porto Mas de mim Que Não te vou dizer nada Não te vou responder Não te vou criticar Não te vou empurrar Não vou qualquer coisa Sendo-lhe vou-te dizer Palavras-chave Essas coisinhas que existiam E que existem No futebol Mas essas são as coisas sãs E boas Lá dentro Confusão Num segundo tudo pode mudar ali dentro A intenção é tão grande E são as confusões boas Essas aí são boas Uma guerrinha lá dentro é sempre bom Isso é natural Isso era todos os anos Havia sempre isso Porto Defica O Sporting São todos iguais Havia sempre uma confusãozinha Mas isto não impede Não impede Das pessoas depois daquilo Estarem é na boa Eu tenho grandes amigos No futebol com o Porto Chegaram no meu tempo Pacheco Fernando Gomes E não é tanto Tivemos garras lá dentro Isso é normal Mas depois fora do campo É normal Queres ver o que é agora? O Salgueiros Não 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 Béramar Béramar Quase no final do campeonato Iamos jogar com o Silves Mas ele era médio direito Ou defesa direito? Não central Central Mário Arturo E então estava já no FPI Jogávamos com o Silves em casa E nós para não descer E o Silves também para não descer É um jogo complicado Complicado E então Nessa semana O presidente do Vara Mário Já se comentava Com Que havia jogadores Que da nossa equipe Podiam estar comparados Pelo Silves E aquilo Já se ouvia E então Dia de jogo Dia de jogo Damos para a palestra O treinador está a dar a palestra O Mário Arturo ainda Está a dar a palestra E acaba de dizer A equipa vai jogar E entretanto Conforme acabou de falar Sai do balneário E nós íamos começar a equipar E eu até Já tinha ouvido Até disse assim Em torno de coisa Olha não se equipanjar Porque se calhar Se calhar Pode haver mudanças Olha a tensão Não se equipanjar Que ainda pode haver mudanças O pessoal ficou assim Todos olhar uns para os outros Estamos lá Mas já disse a equipa Não sei o que De repente Ouvimos assim um barulho Cá fora O presidente Com o treinador Não sei quem Não sei o que mais E o presidente Não pode ser Não é essa equipa Que vai jogar Há aqui 3 ou 4 jogadores Estão comparados Esses não vão jogar E o Mário Arturo Mas eu que sou treinador Eu o que mando É esta equipa Que vai jogar Então tu podes ir embora Não és mais treinador Mandou embora Naquela altura Naquela altura Mandou embora E foi embora E vinha já o presidente Mais um diretor Com um papel Que a equipa feita Já Puxou a porta De uma manhã Com o assim na porta Estes são os 11 que vão jogar Lá dentro A manhã E foi Mandou o treinador Naquela altura Embora 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 Mesmo Na História Isto é história Os 11 vão jogar Estão aqui Lá dentro De Samani E depois o mais engraçado Havia 3 ou 4 Que estavam na equipa Que não jogaram E depois acabou-se de lesionar Logo no início Um jogador E daqueles que diziam Que estavam a comprar Teve que entrar Logo no início Jogou Acabamos por ganhar O jogo 2 a 1 Mas é para Quer dizer Estavam comprados Depois o jogador Ainda teve que entrar Afinal já Tudo é possível Tudo é possível E naquela altura Mandou o treinador embora Antes de começar o jogo E já vinha aqui A equipa feita Estes são os 11 E lá dentro Estes são os 11 Estes são os 11 História caricata No fecho da primeira parte Da conversa com o João Manuel Pinto E também com o Luís Carlos Voltaremos para a semana Novamente com eles os dois Para a segunda parte E para mais histórias divertidas Contamos consigo Como sempre lhe digo Estamos na Sport TV+, Isto é um bar aberto Entramos no autocarro Já estivemos todos ali Sentados Tranquilos Assim de repente Um motorista Liga a rádio sem querer E onde é que liga? Estava na rádio Renascença E o comentador O jornalista neste caso Começa a dizer O provável A equipa do Porto Vai ser esta A gente só ouviu Eles sentaram-nos todos cá atrás Aí a gente vê se o Oliveira a levantar No autocarro Ele começa a barrar O gajo do motorista Tu me desliga bem Supera Isto que eu disse para desligar Isto nunca devia estar ligado E o gajo desligou aquilo E tal Depois vira-se para o Teixeira Oh Teixeira Tu vais ver aos jogadores Assim que chegaram todos ao estádio Ninguém vai ver a réla Tudo para dentro do balneário Quero falar Ele chegou a entrar dentro do balneário Mas E cá atrás Eu já sabia alguém dizer Foi Isto vai separar para mim Isto vai separar para mim Isto vai separar para mim E na verdade Sobrou Que ele chegou ao balneário A equipa Que ele tinha indicado Que ia jogar aquela Já não era a mesma Porque o facto Que ele ouviu A equipa O outro A traduzir É pá E ele foi logo Chegou a Pá A equipa vai ser esta Porque acho que é melhor assim E tal Mas não A justificação dele Do Oliver Não ia dizer Porque o que ouviu ao rádio Mas realmente tudo isso E realmente aquilo Que ia ficar de fora Disse Eu já sabia Isto vai para mim Já sobrou para mim E aí